Esse é o último vídeo da série de Dia das Crianças, que a gente tinha como proposta despertar a criança que existe dentro de você. Então como é um momento comemorativo de Dia das Crianças, a gente tá trazendo várias receitinhas e vários convidados. E é lógico, não podia faltar o bolo da nossa festa. Então a nossa convidada de hoje vai vir fazer esse bolo e vai conversar com a gente sobre o mundo das princesas. Não se esquece de se inscrever nesse canal, dar joinha nesse vídeo, comentar o que é que você achou. Se você já assistiu filmes de princesa e me segue no Instagram, que tá aqui. Vamos começar o vídeo. Essa é a nossa convidada do vídeo de hoje. Se apresente para o público. Oi gente, meu nome é Ana Cecília e eu tenho 9 anos. E Ana Cecília tá aqui com a gente pra conversar sobre o mundo das princesas e fazer a receita desse bolinho. Essa receita vai piscar aqui na tela agora. Quais são os teus filmes favoritos? Eu gosto de Pets, gosto de Sing, gosto de Toy Story. Vários filmes de animação, olha só. E vários filmes de animação. E filme de princesa, tu gosta? Gosto. Eu gosto de cindereira, nunca de neve de mundo. E o que é que tu mais gosta nas princesas? Eu gosto desse tipo delas, o jeito de vestir, o jeito de pentear seu cabelo, o jeito que elas conseguem as coisas. O que é que tem coisa de coisas aqui? Assim, elas conseguem achar o seu amor verdadeiro, conseguem descobrir o que elas querem. Quero saber o que sabem lá. Fazer perguntas e ouvir respostas. Conseguem o que elas querem, mas elas... O que elas querem, elas vão atrás. Lutam pelo que elas querem, elas conseguem. E me diz também, qual é a tua princesa favorita? A minha princesa favorita é a Cinderela. Por quê? Porque ela era nata burra neleira e ela lutou porque ela conseguia, e ela conseguiu. Ela teria o jeito de vestir, mas ela consegue as coisas. Antigamente, as princesas, na maioria das histórias, né? Elas sempre estão em busca do amor verdadeiro, e aí elas precisam sempre de um príncipe, etc, etc, etc. Só que, nas princesas de hoje em dia, a gente percebe que elas são mais destemidas, elas são mais aventureiras, elas vão realmente atrás do que elas querem, independente delas terem ou não esse amor verdadeiro. Que é o caso de Frozen, Moana. E aí eu queria saber o que é que tu acha disso, assim, da gente correr atrás do que a gente quer e em busca das nossas aventuras, sem depender de uma pessoa. Eu acho isso legal, das modificações, porque eu, além de ser muito aventureira, eu gosto de aventura, eu também, às vezes, puxo papel de romance. Quando eu tô muito, assim, né, porque eu vou ligar TV, eu vou ver Moana, vou ver Cinderela, vou ver Elsa, não sei se isso. Você vê filmes que lhe inspiram e que não necessariamente faz você perder o seu lado romântico. Muito bem. Gente, pô, 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 mistério. Chegou o meu dedo que faltava. Tava, que é esse. E aí eu vou trazer uma curiosidade pra tu, e acho que pra algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, que o filme da Frozen foi o primeiro filme da Disney a ser dirigido por uma mulher. Até então, a gente só tinha tido filmes de desenho dirigidos por homens. E aí, tanto que Frozen é o filme que é, né? Maravilhoso, incrível. Exatamente. Tu conhece o filme da Valente? Sabe quem é a princesa Mérida? Pronto. A principal diferença entre a princesa Mérida e a Moana, a Mérida, ela luta pra não ter que se casar com uma pessoa que ela não quer. Eu não quero me casar, eu quero ficar solteira e deixar meus cabelos soltos ao vento enquanto o cabalgo não vale. No caso da Moana, ela não tem necessariamente um príncipe, ela não precisa casar. Mas, ela quer ser uma pessoa aventureira. E os pais dela querem que ela continue morando no lugar onde ela vive, porque ela precisa cuidar do seu povo. Mas, ela não pode abandonar a aldeia. E aí, o que é que tu acha dessas duas histórias, das nossas novas princesas? Eu acho essas novas princesas muito legais. Porque, quando eu quero ir atrás de alguma coisa, eu me lembro dessas princesas aventureiras. E eu acho como elas, pra eu conseguir aquela coisa que eu quero, o que eu sonho ter. Tu conhece o filme da Mulan? Não. A Mulan é uma princesa guerrilha. Na verdade, ela não é uma princesa, necessariamente. Mas, ela se encaixa nos filmes de princesa. Ela vai pra guerra, pra proteger o pai dela. Ele precisaria ir pra guerra, mas aí ela vai no lugar dele, pra proteger. Então, ela é uma princesa que me inspira muito. Porque ela vai em busca do que ela quer, pra proteger as pessoas que ela ama. E ela consegue ser a salvadora da China. E aí, eu vou trazer uma curiosidade agora sobre esse filme, que é o seguinte. Tem uma música no filme, que é a minha música favorita. Homem-se. A música se chama Homem-se. E aí, tem muita gente que vem conversar comigo sobre essa música. Que acha que, na verdade, a música é pra você dizer que a Mulan precisava se tornar um homem pra poder ganhar a guerra. E, na verdade, não é isso. Homem-se. Os meninos que estão ali se preparando, né, no exército, pra ir pra essa guerra, que a Mulan também tá indo, eles chegam como garotos. E aí, essa música Homem-se é justamente os garotos se transformarem em homens e lutarem pra defender a China. E aí, a Mulan, como foi disfarçada de homem pra proteger o pai dela, acaba que ela também, meio que, precisa ser um homem. Mas não necessariamente porque ela tem que ser um homem. Mas porque ela tem que ter essa postura de uma pessoa mais madura. Que é o que o rapaz, quando canta, fala pra os garotos. Este representa a disciplina. E este representa a força. Enfim, assiste esse filme, tá muito bom. Assistir esse filme Mulan é maravilhoso, perfeito. Inclusive, vai sair o live action e eu estou aqui na expectativa pra assistir essa nova versão que a Disney vai trazer da Mulan. Agora, a gente vai colocar a massa do bolo aqui. E vamos colocar o bolo no forno. E agora, como não passa de mágicas, a gente vai assar esse bolo e volta pra... Fazer outras perguntinhas. E decorar esses brownies. Voltamos com o bolo quase pronto. Agora ela vai confeitar e a gente vai terminar nossas perguntinhas. Gente, nos filmes de princesa, mesmo que uma princesa seja a protagonista do filme, nem sempre ela faz uma coisa muito relevante. Às vezes ela tá só ali em busca do amor e etc. E aí, atualmente, a gente tem isso. Tem princesas com sonhos, com muitas coisas que elas querem realizar. E elas começaram a ir em busca disso. E aí eu quero saber se tu se sente representada por alguma princesa. Se tu se identifica com alguma... Sim, eu me identifico com a Mulana. Por quê com a Mulana? Porque ela lutou pra ela conseguir ir pra o outro lado do mundo. Ela lutou. Então, eu acho até pro jeito de vestir. Pro jeito de conseguir as coisas. No caso, esse lado dela, aventureiro, né? E aí a gente tem uma princesa, que é a única princesa negra da Disney, chamada Tiana, do filme da Princesa e o Saco. Certo. E até então a gente só tinha princesas brancas. E a gente teve essa primeira princesa negra, que é a Tiana. E aí o que é que tu acha dessa representação da Tiana, assim? De ser a primeira princesa negra. Bom, eu acho isso legal e eu acho isso muito certo também. Porque as meninas, todas as meninas têm que se identificar, né? É. Com uma princesa. Eu sou uma princesa. E aí eu quero que agora tu conte uma das histórias que tu mais gosta, assim, de filme de princesa. Qual é o que tu mais gosta? Eu gosto da Mulana. Então conta pra gente qual é a história do filme da Mulana. A Mulana é uma menina muito aventureira, que ela quer sair da aldeia onde ela mora. Pra ir viajar os sete mares. Mas o pai dela não quer que ela viaje para o outro canto. Mas eu não vou contar o final porque você sempre ia assistir o filme. Hum, gostei. Tu sabe alguma música? Desde que eu me damona. Qual? O Amazon te me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Se as portas se abrirem pra mim de verdade, com o meu avô, não lembro o resto da música também. E isso não foi ensaiado. Então convida as pessoas pra assistir esse teu filme favorito. Pra gente encerrar esse nosso vídeo especial, o último vídeo especial de Dia das Crianças. Gente, vamos lá assistir o filme da Mulana. Porque eu sei que vocês vão achar ele muito legal. E não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o like, tá bom? Então mostra pro pessoal que nenhuma festa seria completa sem o bolo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ela faz cinema toda quarta-feira, às seis horas da noite. E...